Fico muito feliz pelo Reinaldo Pavarini, que é uma pessoa íntegra, é um homem de Deus, um homem que tem os princípios de Deus, sempre trabalhou pela nossa cidade. Ele tem um partido, se vocês não sabem, alguns não sabem, o partido dele é Marília. Ele sempre trabalhou por Marília, sempre fez por Marília e ele é mais que merecedor do que essa honraria que ele está recebendo hoje. E para você, Reinaldo, eu não estou com ele aqui, mas eu tiro o meu chapéu para você, tá?